Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação ao vivo para ir a Juazeiro, na Bahia, onde a presidenta Dilma Rousseff vai entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Ela já está chegando no residencial lá em Juazeiro, onde vai entregar 1.480 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Como é de praxe, a presidenta vai conhecer um dos apartamentos, vai ver se está tudo em ordem. Ela que é muito minuciosa na hora de conhecer esses apartamentos. Foram investimentos de quase 89 milhões de reais e as moradias vão beneficiar cerca de 6 mil pessoas. As unidades habitacionais fazem parte do residencial Juazeiro e o condomínio, assim como os outros condomínios entregues nessa segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, possuem infraestrutura interna e externa com água, esgoto, drenagem, pavimentação, urbanização, iluminação pública, energia elétrica e terá o serviço de transporte público. As famílias beneficiadas também vão contar com escola municipal, unidade básica de saúde e centro de referência de assistência social, já em funcionamento e com capacidade para atender 5 mil famílias. Estamos com imagens internas da casa do programa Minha Casa Minha Vida. E as famílias beneficiadas também vão contar com escola municipal, unidade básica de saúde e centro de referência de assistência social. Sala, cozinha, banheiro. Essa é uma unidade decorada que a presidenta visita para ter uma ideia de como é realmente que as pessoas vão viver ali no condomínio. Estamos vendo a sala de estar, sala de jantar. Essa é a unidade decorada. Lembrando que eles recebem uma unidade vazia, um apartamento vazio. Esse aí é para a gente ter uma noção de como fica a casa depois. Um quarto com beliche, todas as casas possuem cerâmica. Olha só, um quarto com uma escrivaninha, um armário, cama de casal. É uma casa feita para a família. A presidenta Dilma Rousseff entrega essas casas com frequência, programas do Minha Casa Minha Vida, especialmente da parte 2 do programa. E está sempre de olho no acabamento também dessas casas. Lembrando que desde 2003 o governo federal mantém por meio do Ministério das Cidades uma carteira de investimentos de 555 bilhões de reais para obras de habitação, saneamento, mobilidade urbana e infraestrutura em todo o país. O estado da Bahia, no estado da Bahia, o valor é de quase 32 bilhões de reais. E em Juazeiro, os investimentos são de quase 768 milhões de reais. Na modalidade urbana do Minha Casa Minha Vida, existem duas faixas de renda contempladas. A primeira é para famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Nesse caso, a Caixa Econômica Federal, que é operadora do programa, oferece um financiamento em até 120 meses. As prestações mensais ficam em 5% da renda bruta da família, sendo o valor mínimo da parcela de R$ 25. A garantia para o financiamento é o próprio imóvel que a família vai adquirir. Uma outra faixa de renda contemplada refere-se às famílias com renda de até R$ 5.000, ou seja, entre R$ 1.600 e R$ 5.000. A presidenta Dilma Rousseff ali na janela do residencial, de um apartamento de um residencial, já conheceu o apartamento, provavelmente ao lado da família, uma das famílias beneficiadas. Enfim, o que a gente estava falando são duas faixas de renda contempladas. Nesse residencial de Juazeiro é de até R$ 1.600, mas existe uma outra renda, outra faixa de renda, que vai de R$ 1.600 a R$ 5.000. Nesse caso, a Caixa Econômica disponibiliza várias opções de financiamento. Na compra de imóvel novo, por exemplo, esse beneficiário do programa, nessa faixa, tem até 30 anos para pagar. O Minha Casa Minha Vida ainda oferece opções para construção e compra de imóvel na planta. A presidenta Dilma deixando ali o apartamento, o residencial, conversando com autoridades, com membros da Caixa Econômica e se dirigindo para o local do evento, onde fará o discurso, entregará as chaves aos moradores das casas. E as famílias de Juazeiro, que antes viviam em bairros sem infraestrutura, agora vão se mudar para um residencial que possui serviços como água, esgoto, asfalto e iluminação pública. Os moradores também vão contar com escola, posto de saúde e centro de referência de assistência social. Juazeiro, na Bahia, fica às margens do Rio São Francisco, na divisa com o estado de Pernambuco, a 500 quilômetros da capital Salvador. Aqui vivem cerca de 150 mil pessoas. Entre elas, essa família que vive em um bairro sem infraestrutura. Agora, a família está de mudança. Vai sair da casa que mora de aluguel para a casa própria. Aqui tem muita poeira. Aqui é horrível demais. O piso toda hora tem que ficar varrendo. E lá não. Arrumou a casa, fechou a minha porta, adeus poeira. Também não tem água. Aí tem que acordar de madrugada para poder fazer as coisas. E é por isso que eles têm pressa. Logo cedo já estavam em uma escola do município, onde assinaram o contrato de compra da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. E Silvana não conseguia esconder a ansiedade. Muita felicidade. Eu estou gelada. É um sonho realizado. Feliz mesmo. Diogo, marido, conta que se não fosse pelo programa, não teria condições de comprar a casa própria. Agora sim, a casa é deles. A pessoa saber que vai morar em uma casa, que a gente não vai pagar aquele preço tão alto, a pessoa dorme mais tranquila. A pessoa bota a cabeça no travesseiro mais tranquila. A casa que a família da Silvana vai morar fica nesse residencial. O sistema elétrico recebe os últimos ajustes. O resto já está praticamente pronto. As ruas estão pintadas e sinalizadas. E a casa por dentro está impecável. Os prédios variam de tamanho. Alguns possuem quatro, outros oito apartamentos. São quase 1.500 famílias que vão morar aqui no residencial Juazeiro 1. 45 delas em apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. Para famílias como a da Silvana, o verdadeiro impacto é na qualidade de vida. Acordar umas 9 horas, arrumar minha casa, fazer almoço e ficar o dia livre. É muita felicidade me ganhar minha casa. E para o prefeito de Juazeiro, a construção do condomínio contribuiu não só para a qualidade de vida dos moradores, mas também ajudou a cidade a gerar empregos. Além da qualidade de vida que os empreendimentos trazem, porque é um empreendimento estruturado, ele contribui com certeza com a melhoria da saúde do nosso município, da educação do nosso município, da qualidade de vida, o equilíbrio econômico e social, isso com certeza o empreendimento traz. Porque além de estrutura de pavimentação, saneamento, drenagem, abastecimento de água, iluminação, ele vai também compor com equipamentos públicos, como creches, quadras, escolas. Então isso tudo tem centros comunitários, vem criar uma maior integração das famílias e promover um desenvolvimento social muito melhor e assim dando uma qualidade de vida melhor à nossa sociedade. Além da geração de emprego que os empreendimentos geram, ele traz também uma melhor qualidade de vida para a população. Juazeiro que se destacou agora, no primeiro semestre, Juazeiro que é uma cidade que mais gerou emprego de carteira assinada em todo o Nordeste. E é fruto desses empreendimentos, é fruto das parcerias privadas, porque a Juazeiro tem hoje o maior volume de obra da sua história, e parcerias também com a iniciativa privada, governo do Estado, governo federal, que traz com certeza o desenvolvimento do nosso município. E em março deste ano, a presidenta Dilma Rousseff foi a Rio Branco, no Acre, onde o programa beneficiou famílias atingidas pelas enchentes. Desde que foi criado em 2009, o Minha Casa Minha Vida já entregou 2 milhões e 300 mil moradias em todo o país. Famílias de baixa renda que tiveram as casas afetadas pelas enchentes foram beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 967 casas vão ser ocupadas por famílias atingidas mais de uma vez nos últimos anos pelas enchentes em Rio Branco. São casas parecidas com essa, tem até 45 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço externa, e vão ser repassadas a famílias atingidas pelas cheias e cadastradas pela prefeitura. Uma das famílias contempladas foi a da dona de casa Maria, que morava com o marido e os filhos de 2 e 4 anos, numa região que foi alagada. Ela conta que o rio subiu muito rápido durante a noite e que não deu para salvar quase nada na casa. Da noite ela subiu rápido, né? Sacuademos, já estava dentro de casa, já estava encostando na cama, perdemos um bocado de móvel, um bocado de coisa. Depois de anos enfrentando as cheias, dona Maria comemora o novo lar. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos, realmente ali, a gente está mais firme ali, que nem a água não vai chegar, nem o perigo mais vai acontecer. Nossa, hoje eu fui lá ver, é muito linda, adorei mesmo. E no fim de julho, a presidenta também esteve em Maricá, no Rio de Janeiro, onde entregou quase 3 mil moradias. Ela destacou que cerca de 7 milhões de casas devem ser entregues em todo o país até 2018. Os dois residenciais somam 2.932 unidades e vão beneficiar mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até 1.600 reais da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Kátia é uma delas. A casa própria chegou depois de anos vivendo em uma área de risco. Onde eu morava era muito precário, era na beirada do rio, nós tínhamos risco em questão, assim, em época de chuva, né, porque o rio enchia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a nova casa de Kátia, durante a cerimônia de entrega das chaves aos moradores nesta sexta-feira. Cada residência tem aproximadamente 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso de todos os cômodos é de cerâmica. Eu estou realizando um sonho meu, de ter a minha casa própria. Tudo está maravilhoso, foi além do meu sonho. Os conjuntos contam com infraestrutura completa, rede de água, coleta de esgoto e luz elétrica funcionando. E para facilitar o transporte dos moradores, foi criada uma linha de ônibus municipal que passa perto da entrada do condomínio. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Aqui, a gente além de construir casa e criar emprego, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que construíram essas casas junto com os empresários. Então, além disso, aqui gira a roda da economia. Porque quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar. Dilma garantiu ainda que a previsão é de que mais 3 milhões de moradias sejam construídas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, 3, nós estamos querendo aumentar um pouco. Nós iremos para 3 milhões. 3 milhões. Esses 3 milhões vão somar com os 2.750.000 da fase 2 e 1 milhão da fase 1. E nós vamos chegar a quase 7 milhões de moradias até 2018. Magali da Silva e as filhas Isadora e Vitória também receberam as chaves da Casa Nova. E não vem a hora de mudar. Estou muito feliz, é uma emoção que não cabe em mim. Não sei nem como explicar. Qualidade de vida para as minhas filhas é tudo. Estou muito feliz. Lá não tinha quase que não está nenhuma. Aqui já tem parquinho, já tem a quadra. Acho que vai ser muito melhor. E nós vamos voltar a Juazeiro, onde a presidenta Dilma Rousseff vai entregar casas do programa Minha Casa Minha Vida para os moradores da cidade. Já está sendo aguardada. Provavelmente já está entrando no palco. O programa Minha Casa Minha Vida teve investimentos de 89 milhões de reais. E as moradias vão beneficiar cerca de 6 mil pessoas lá em Juazeiro. Agora sim, a presidenta Dilma Rousseff chegou ao palco do empreendimento, onde ela vai participar da entrega das chaves para os moradores do Residencial Juazeiro 1. São 1.480 apartamentos, que vão beneficiar 6 mil pessoas. As unidades habitacionais fazem parte do Residencial Juazeiro 1. E o condomínio possui infraestrutura interna e externa com água e esgoto. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro. E o condomínio possui infraestrutura interna e externa com água e esgoto. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Oス richard, com oarlano viram e é a felicidade de Bridgermeiro 1. E o sol da liberdade de tribuna DO Soro dos moradores do Residencial Juazeiro 1. O pneumonia Hill chama a propriedade de Soro de Monal em Juarez 2. Se o melhor de Soro da Liberdade ERR, conseguimos conquistar o prazo forte. Entre os sérios, a liberdade Desafia o nosso vento a própria morte A matramática, a matramática, salve, salve Brasil, solidez, o mar e a vida De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu desolido A emate do cruzeiro esplandece Chegante pela própria natureza Tez ventas, fonte, mar e do cruze E o amor de estrelas, a grandeza De terra florada Entre outras vilas, toda a sua pátria amada Doceias e solestões A travada Brasil Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas Do prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho Bom dia a todos e a todas Quero cumprimentar a nossa excelentíssima Senhora Dilma Rousseff, presidente do Brasil Agradecer mais uma vez por estar aqui em Juazeiro Prestigiando a nossa população Quero agradecer Cumprimentar e agradecer também O excelentíssimo senhor governador Rui Costa Governador da Bahia E agradecer Pela presença Aqui em nosso município Quero cumprimentar também O excelentíssimo senhor Gilberto Cassabi Ministro das Cidades E o nosso ministro Ex-governador também Jacques Wagner Em nome dele a gente cumprimenta A todos os ministros Quero cumprimentar também A excelentíssima senhora Miriam Belchior Presidente da Caixa Econômica O qual a gente agradece A Caixa Econômica E eu quero fazer O meu cumprimento A toda a equipe da Caixa Econômica Na pessoa do superintendente José Raimundo E em nome dele a gente cumprimenta Toda a equipe Da superintendência e da agência Aqui de Juazeiro Quero cumprimentar também Os deputados aqui presentes Na pessoa do deputado Daniel Federal Daniel Almeida A gente cumprimenta O nosso deputado federal Presidente do PCdoB na Bahia Cumprimentando também O deputado federal José Rocha Cumprimentar os deputados estaduais Aqui presente O senhor Marcelo Nilo Presidente da Assembleia O senhor Roberto Carlos Deputado estadual E também o deputado Zó Deputado daqui de nossa cidade Cumprimentando todos os deputados De Pernambuco Na pessoa do deputado estadual Odacia Murim Quero cumprimentar também A todos os secretários De estado aqui presente No nosso evento Quero cumprimentar Ao presidente da câmara Vereador Damião Medrado Em nome de Mitú Presidente do sindicato Dos trabalhadores rurais Eu cumprimento a todas as entidades Aqui presente E cumprimentando também A todos os convidados Este é um dia histórico Para todos nós de Juazeiro E do sertão nordestino Presidente É um dia em que sonhos Se transformam em realidade Aqui teremos Teremos 1480 famílias Que sonhavam Em ter melhor qualidade de vida Em viver num ambiente estruturado Limpo Organizado Numa casa nova De sua propriedade Não é mais um sonho É a realidade Que estamos vendo aqui E que se repete Em várias regiões Do nosso Brasil Nos governos Lula e Dilma Já contratamos Mais de 11 mil Novas unidades Serão mais de 50 mil Pessoas Diretamente atendidas Numa questão Básica da cidadania A casa própria Um lugar para viver Com dignidade Um lugar para viver Com dignidade Trata-se Do maior volume De novas casas Em toda a história De Juazeiro Mas a nossa parceria Com a presidente Dilma E o governador Rui Vai mais além Juazeiro Investiu Mais de 8 milhões Em contrapartida E obteve Do governo federal 15 novas Grandes creches 13 delas Presidente Já foram concluídas E oferecendo Educação infantil De qualidade E já aumentamos De 3 Para mais de 8 mil Crianças atendidas Juazeiro Há mais de 20 anos Não se construía Uma creche Está concluído O Instituto Federal De Educação Que era esperado Em Juazeiro Há mais de 30 anos Estamos habilitados A receber Uma faculdade De medicina Que muito vai contribuir Nas áreas De educação E saúde Do nosso município Construímos Mais de 20 quadras Poliesportivas Coberta Eram apenas Duas Quando assumimos Está em execução O maior programa De pavimentação Da história Da cidade Através do Pac 2 De intervenção urbana Vamos beneficiar Doze bairros A BR 235 Esperada há muitos anos Está em fase De conclusão Será uma rodovia Importante Para nossa Integração regional A obra do saneamento Que está sendo Executado Vai chegar A mais de 90% Da área urbana Estamos construindo Um número recorde De poços E adutoras Atendendo a mais De 6 mil famílias Cerca de 30 mil pessoas Recebendo água De qualidade Na zona rural Presidente Nós recebemos Juazeiro Com apenas Duas obras E com problema Uma era a ponte Que estava parada E a outra Era o saneamento Que tinha começado E estava parado Porque estava sofrendo Investigação Mas Juazeiro Tem hoje O maior volume De obra Da sua história Já entregamos Mais de 200 Obras importantes Temos hoje Mais de 100 Obras importantes Acontecendo Entre eles Mais Minha Casa Minha Vida Que temos em obra Para entregar Nos próximos dias Para a senhora Ter uma ideia Presidente Aqui em Juazeiro Toda sexta-feira Tem obra Toda sexta-feira Tem obra Isso mesmo Nós inauguramos Obras Toda semana Buscamos parcerias Procuramos Incentivar Também Iniciativa Privada E Juazeiro Chegou Presidente Ao primeiro lugar Na geração De emprego Na Bahia E em todo O Nordeste No primeiro semestre Desse ano Nós somos A quarta Do Brasil A primeira Do Nordeste Então Presidente Nós só temos A agradecer A gratidão É a memória Do coração E o nosso povo Tem na memória O seu compromisso Com aqueles Que foram Abandonados Durante décadas Por governos Voltados Para as elites O reconhecimento Do seu trabalho Presidente Agradecemos As conquistas Mas outros problemas Precisam ser enfrentados Como a senhora Bem sabe A situação Dos municípios É assim A gente agradece Uma obra E já pede outra Só vou lhe fazer Dois pedidos Presidente E um ao governador Rui E um ao governador Rui O que é Rui Que já é uma promessa Eu sei que ele vai Anunciar aqui No seu discurso Que é a duplicação Da BR-210 Que liga Juazeiro Que liga o mercado Produtor A saída de Juazeiro E para a senhora Presidente Um pedido É simples Pois já está encaminhado Trata-se Da travessia urbana Da BR-407 Que é a conclusão Da duplicação Da ponte Que nos liga A petrolina É uma obra É uma obra fundamental Para a mobilidade De toda a região Chegou a ser iniciada Em 2013 Parou Fizemos gestão E melhoramos o projeto Licitou de novo Está contratada Mas inexplicavelmente Não recomeça Isso mesmo Presidente Pedimos a sua Interferência O outro pedido É questão de sobrevivência Da nossa região Presidente É um SOS Rio-São Francisco A falta de chuva Levou o São Francisco Aos níveis mais baixos Da sua história E as previsões Não são boas Para que seja garantido O projeto de transposição Que vai beneficiar Milhares de pessoas Na Bahia Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte E Ceará Precisa aumentar O volume de água Do nosso rio E qual seria A saída Técnico que consultamos Sugere De forma unânime A interligação De bacias Do Tocantins Com o Rio São Francisco É uma distância É uma distância De apenas 200 quilômetros Para resolver Um problema De séculos E eliminar O risco De uma catástro De proporções Inimagináveis Essa é Uma obra Que exige Determinação Coragem Compromisso Com o povo E essas qualidades Nunca faltaram A nossa presidente Duas vezes eleita Democraticamente Pelo povo A nossa certeza Presidente É que As dificuldades Do seu governo São passageiras Todos sabemos Que o Brasil É maior que a crise Todos sabemos Que a mulher Que não se rendeu A violência E a brutalidade Da ditadura Não vai recuar Diante daqueles Que não aceitam Até hoje A derrota Das urnas O julgamento Da presidente Já foi feito Trabalhou muito E o povo Deu a ela Um novo mandato Aqui em Juazeiro A presidente Dilma Obteve A maior votação Entre as dez Cidades da Bahia Maiores cidades Da Bahia Na democracia A vontade Do povo Tem que ser Respeitada É com Dilma Que o Brasil Vai seguir em frente Agradeço A todos os presentes Quero agradecer A todos os deputados Federais Em nome do nosso Deputado Federal Daniel Almeida Agradecer também A nossa senadora Lítice da Mata Agradecer Aos deputados Estaduais Na pessoa De Marcelo Nilo Agradecer Ao nosso governador Rui Costa Agradecer A nossos Ministros Agradecer A nossa Presidente Dilma Que tem demonstrado Um carinho Todo especial Ao povo de Juazeiro Volte sempre Juazeiro Toda sexta Tem obra O nosso povo Fica feliz Quando a senhora Vem aqui Muito obrigado Que Deus abençoe A todos nós Viva o povo Brasileiro E viva A nossa Presidente Dilma Eu quero pedir Ao senhor Para entregar Cadê o presente Cadê o mundinho Traga ligeiro O presente Para entregar O presente Rápido Cadê o presente Traga o mundinho Traga o mundinho Junto Presidente Eu estou convidando O vaqueiro Para entregar Comigo Esse presente Porque eu vou Entregar a senhora Uma imagem De Nossa Senhora Das Grotas Que é a padroeira De nossa cidade Que tenho certeza Que vai proteger A senhora E todo o nosso Brasil Presidente Dilma Rousseff Recebendo uma imagem De Nossa Senhora Foi um presente Do prefeito De Juazeiro Ela que participa Da entrega De casas Do programa Minha Casa Minha Vida Em Juazeiro Na Bahia 1.480 apartamentos Serão entregues Nessa cerimônia Serão simbolicamente Entregues Pela Presidenta Dilma Rousseff Nesta cerimônia Foi encontrada Pelo índio O índio Entregou Para o vaqueiro E o vaqueiro Foi quem levou Para a nossa Para que transformou Na nossa Na nossa padroeira E eu queria pedir Permissão Para quebrar o protocolo Só para o mundinho Fazer Rapidinho aqui Um agradecimento A Presidenta Dilma Nossa Senhora Das Grotas Padroeira De Juazeiro Ela foi encontrada Pelo índio Raqueiro Dentro de uma grota Na sombra De um Juazeiro Ouçam o que eu vou falar Ouçam o que eu vou dizer Eu tô aqui abanhando Com um imenso prazer A Presidente Dilma De pertinho eu vim conhecer Foi bom R ännu O que eu vou dizer Esro Ajá Ativem O que eu vou dizer É o que eu vou dizer Demânivo É o que eu vou dizer É o que eu vou dizer dass a gente é Vamos Playstation Que ela vai dizer Que ela vai med步 E esse é o que eu vou dizer Enseniva Que ela tem Nós estamos acompanhando a cerimônia de entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida em Juazeiro, na Bahia. Aos moradores do residencial Juazeiro do programa Minha Casa Minha Vida, convidamos a subir ao palco o senhor José da Silva Félix e família para receber as chaves das mãos da presidente da Caixa. A presidenta da Caixa, Miram Bioquior, vai entregar a chave a um dos moradores, o José da Silva Félix, ele que vem com os quatro filhos, estão inclusive com a presidenta Dilma Rousseff. Nesta cerimônia vão ser entregues simbolicamente 1.480 apartamentos do residencial Juazeiro 1, em Juazeiro, na Bahia. Foram investimentos de quase 89 milhões de reais. As unidades habitacionais fazem parte do residencial Juazeiro 1 e o condomínio possui infraestrutura interna e externa, com água, esgoto, drenagem, pavimentação, urbanização, iluminação pública, energia elétrica e terá o serviço de transporte público. A presidenta Dilma Rousseff tira a foto com um dos beneficiados, seu José da Silva Félix, que recebeu das mãos da presidenta da Caixa Econômica Federal, Miram Belchior, a chave da nova casa. Nós estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de entrega das casas do Minha Casa Minha Vida, em Juazeiro, na Bahia. Para receber as chaves das mãos do prefeito de Juazeiro. Mais uma família de beneficiários recebe a chave, recebe a chave da nova casa. A presidenta Dilma Rousseff entregando as chaves ao lado do prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho. São quase, são cerca de 6 mil famílias beneficiadas, 6 mil pessoas beneficiadas, por este habitacional residencial Juazeiro 1, em 1.480 apartamentos. Ivanildes da Silva Santos e filha, para receber as chaves das mãos do ministro da defesa. Mais uma beneficiária do Minha Casa Minha Vida, recebendo as chaves da nova, do novo lar, do novo imóvel. Ivanildes da Silva Santos, ela que está vindo com a filha receber as chaves, vai tirar foto com a presidenta Dilma Rousseff. E nós estamos acompanhando imagens ao vivo de Juazeiro, na Bahia, onde a presidenta Dilma Rousseff participa da entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Desde 2003, o governo federal mantém, por meio do Ministério das Cidades, uma carteira de investimentos de 555 bilhões de reais para obras de habitação, saneamento, mobilidade urbana e infraestrutura em todo o país. E no estado da Bahia, o valor é de quase 32 bilhões de reais. No caso de Juazeiro, de Juazeiro, na Bahia, cidade de onde vamos ter, de onde estamos vendo as imagens ao vivo, são 768 milhões de reais. Para receber as chaves das mãos do ministro das cidades. Francisca Raimunda de Souza, outra beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, recebendo as chaves da nova casa, das mãos do ministro da cidade, Gilberto Kassab. Ela que está vindo com a família, duas filhas, três filhas e um filho, muitas crianças. Geralmente, as famílias aproveitam para subir inteiras no palco do Minha Casa Minha Vida, quando a presidenta Dilma entrega esses habitacionais, esses residenciais, por todo o país. Cerimônia de entrega de chaves, algumas famílias recebem em nome de todas as outras. Neste caso, essas famílias estão recebendo em nome de 1.480 famílias que vão ser beneficiadas pelo residencial Juazeiro 1. No total, 6 mil pessoas devem ser beneficiadas, devem morar neste residencial Juazeiro 1, em Juazeiro, na Bahia. Famílias que têm renda que vão até 1.600 reais por mês. É o caso de Dona Francisca Raimunda que está recebendo as chaves agora das mãos da presidenta Dilma Rousseff e do ministro da cidade, Gilberto Kassab. Para contratar uma casa do Minha Casa Minha Vida, é preciso se inscrever na prefeitura ou numa entidade organizadora para iniciar o processo de seleção. Para as famílias com renda mensal entre 1.600 reais e 5 mil reais, outra modalidade do Minha Casa Minha Vida, portanto, além de poder contratar por meio de uma entidade organizadora, é possível também contratar de forma individual. Ana Paula Santana da Silva e família para receber as chaves das mãos do governador da Bahia. Mais uma beneficiária para receber as chaves da casa do residencial Juazeiro 1. Ela que está recebendo as chaves, está recebendo os cumprimentos, o marido, os filhos, do governador da Bahia, Rui Costa, e da presidenta Dilma Rousseff. A gente estava falando sobre a contratação do Minha Casa Minha Vida. Existem dois tipos, duas modalidades urbanas do Minha Casa Minha Vida. Uma é para pessoas, para famílias que ganham até 1.600 reais. A outra é para famílias que ganham entre 1.600 reais e 5 mil reais. Para quem ganha 1.600 reais, é preciso se inscrever na prefeitura ou numa entidade organizadora para iniciar o processo de seleção. Já para as famílias com renda mensal, entre 1.600 e 5 mil reais, além de poder contratar por meio de uma entidade organizadora, é possível contratar de forma individual. A senhora Nayara Rodrigues Lima e filha, para receberem as chaves das mãos da presidenta da república. A senhora Nayara Rodrigues Lima e filha, para receberem as chaves das mãos da presidenta da república. A senhora Nayara Rodrigues Lima e filha, para receberem as chaves da nova casa em Juazeiro, na Bahia. Senhoras e senhores, hoje é mais um dia especial no seu governo. Porque sabe que a partir de hoje, mais 1.480 famílias de baianos e baianas estão realizando o grande sonho da casa própria. Vamos ouvir as palavras do governador da Bahia, terra-mãe do Brasil, Rui Costa. Bom dia, gente. Isaac, você não deu café à turma aí, não? Bom dia. Gente, é um prazer enorme estar aqui. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade que ele nos dá de estar aqui, nesse momento especial, com a nossa presidenta Dilma. Eu diria, de todas as entregas, presidente, que nós temos o orgulho de fazer, eu diria que essa é a que cativa, que emociona mais o coração. Que é a entrega do lar, do ninho, onde nós vamos cuidar daquele bem precioso que constrói o futuro da Bahia e o futuro do Brasil, que é a nossa família, que são os nossos filhos. É um lugar para a gente dar carinho à esposa, ao esposo, para dar atenção, para acompanhar nessas casas os estudos dos nossos filhos. Portanto, não tem preço, o coração bate mais forte ao ver a emoção, as lágrimas nos olhos daqueles que recebem a sua casa própria. E ao perguntar a cada um dos que recebem, a gente sente orgulho, porque boa parte vivia de aluguel. E aí eu queria perguntar só a quem vai receber as casas, quem vai receber, levanta a mão aí, só quem vai receber. Abaixa aí, quem vivia de aluguel, levanta a mão. Pois bem, quem pagava até, no máximo, 200 reais, até 200 reais, levanta a mão. Abaixa aí. Quem pagava acima de 200 reais, levanta a mão. Está dividido. Metade pagava um pouco menos que 200 e metade pagava mais que 200. Portanto, aqui, a grande maioria, a totalidade das pessoas, vão pagar, sair de um aluguel de 300, de 250, de 200 reais, de 180, 190, para pagar uma prestação de 25 reais a 80 reais, no máximo, a depender da renda das pessoas. E, pelo que eu pude perguntar, a grande maioria pagará entre 25 e entre 50 reais. Portanto, e além de diminuir o valor que está pagando, a partir de hoje, vocês vão pagar uma casa que é? Eu não ouvi. A casa é? Cada um poderá pegar a chave e dizer, essa casa é minha. Ou seja, a gente não está pagando 300 reais todo mês, até o final da vida. E, quando a gente fica desempregado, ou não consegue, no final do mês, ter o dinheiro para pagar o aluguel, o que é que o dono da casa diz? Pegue as trouxas e vá embora. Aqui não. E aí, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu sou de uma família simples, como a maioria de vocês. Cresci e vivi em uma comunidade muito simples, numa encosta de Salvador, onde as pessoas foram ocupando porque não tinham lugar onde morar. E só a partir do governo Lula e da presidenta Dilma, que eu vi um presidente da república, uma presidenta da república, fazer um programa para dar habitação para o povo simples, para o povo pobre desse país. E eu digo assim, que não é só um programa habitacional, porque programa habitacional já teve no passado. Este é um programa social. Social porque gera milhares de empregos para quem está construindo as casas. Social porque tem um forte subsídio da Caixa. Eu não queria perguntar ao superintendente. Este aqui está na faixa de 60 mil, mais ou menos isso. É isso? A unidade. Então, cada casa dessa, considerando toda a infraestrutura, custou 60 mil reais cada unidade. Aí alguém pode estar fazendo a conta aí. Eu queria fazer a conta com vocês. Para facilitar a conta, a prestação vai ser de 25 a 80. Vamos fazer de conta que a maioria, ou que o valor médio, será de 50 reais. 50 reais vezes 12 meses no ano, quanto é que dá? Cadê a matemática aí? 600, não é isso? O programa, cada um vai ter que pagar durante 10 anos. 600 reais vezes 10 anos dá quanto? 6 mil reais, não é isso? Alguém pode estar lá no fundo perguntando. Governador, não entendi. Você falou que a casa custou 60 mil e eu só vou pagar 6 mil. Quem que está pagando os 54 mil? Quem está pagando é o povo brasileiro com os impostos que recolhe. Aí alguém pode perguntar, e por que isso não foi feito no passado? Porque não tinha um presidente e uma presidenta com o coração que gosta do povo, como a presidenta Dilma e o presidente Lula. É por isso que durante a minha existência inteira, eu só vi conhecer um programa dessa dimensão. E quem recebeu a chave aqui hoje, quem está de cabelo branco, só veio ver isso. 9 mil, Isaac, 9 mil habitações na faixa de 0 a 3 salários mínimos em Juazeiro. Vezes 4 pessoas em média por casa, nós estamos falando de 36 mil pessoas beneficiadas. E isso, portanto, gente, isso tem que ter ressaltado, destacado. Isaac falou aqui das creches. Você disse que já construiu quantas? Já entregou 13 e ainda falta entregar? 5. Isaac falou aqui das creches. Pode ser que alguém não tenha percebido. Mas uma coisa que eu há muitos e muitos anos desejava ver no país, era um presidente e uma presidenta com a sensibilidade de cuidar da educação do nosso país. Porque a educação não começa no segundo grau, não começa no ginásio, que hoje é o fundamental 2. A educação começa na infância, é nessa idade que a criança desenvolve a capacidade de raciocinar, de pensar. E só quem ia para a creche era filho de gente que tinha dinheiro para pagar no particular. Aí entrou essa senhora, essa mulher com coração enorme e disse, se eu quero cuidar da educação dos jovens, eu tenho que começar na infância. E lançou um programa de mais de 6 mil creches no país, oferecendo aos prefeitos e prefeitas construir. E aqui em Juazeiro, são 18 creches. Isaac afirmou que já entregou 13. Então, Isaac, eu quero lhe parabenizar por você estar tocando esse belíssimo projeto da presidenta Dilma. E sabe por que eu parabenizo? Porque alguém pode dizer, mas se for o projeto da Dilma, o prefeito só está construindo. Eu digo, só está não. Ele está acompanhando a sensibilidade da presidenta. Por quê? Tem outras cidades na Bahia, inclusive a nossa capital, que desde que a presidenta lançou o programa, ofereceu a Salvador 143 creches, 143 creches iguais a essa, porque lá tem quase 3 milhões de habitantes. Quantas, se alguém acertar e eu pago um chocolate, quantas foram entregues? Nenhuma. E sabe por quê? Porque quando você faz um asfalto ou um calçamento, o prefeito só vai voltar a gastar dinheiro com aquele asfalto ou calçamento, se for bem feito, dois, três, cinco anos depois, quando aparecer um buraco. Agora, se o prefeito tem a mesma sensibilidade da presidenta e acha, tem a convicção que esse país não vai para frente, se a gente não cuidar da educação dos pequenininhos, ele vai abrir uma creche. Só que no primeiro dia que ele abre a creche, ele já tem que pagar o salário de professor no final do mês, tem que pagar a berenda, tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que comprometer a sua arrecadação com o custeio da creche e com o custeio do posto de saúde. É por isso que alguns são apaixonados pelo asfalto somente e outros são apaixonados por gente, pelo povo brasileiro, como a presidenta Dilma é apaixonada e faz um programa, como o Minha Casa Minha Vida, como o programa da creche. E aqui eu queria deixar um pedido para vocês. Esse programa social belíssimo, Minha Casa Minha Vida, alguns políticos com a cabeça no passado, diziam que isso não ia dar certo, que o povo simples ia esculhambar, que não ia pagar, que ia arrebentar tudo. O Lula e a Dilma disseram não, nós não acreditamos nisso. O que o povo do nosso país quer é apenas uma oportunidade de criar seus filhos, de educar seus filhos, de ter um lar para suas crias. E se criar o programa, vai dar certo. Então, aquele povo do passado dizia que nós não íamos pagar e o programa ia quebrar. Para a gente andar de bicicleta, quem anda de bicicleta? Aí, levanta a mão. Para a bicicleta continuar andando, a gente tem que fazer o quê? Pedalar. Pedalar, andar de bicicleta, não é isso? Se parar de pedalar, o que é que acontece? Cai. Aqui é a mesma coisa. Tem milhares de pessoas na Bahia, outras em Juazeiro, esperando para receber a sua casa. Se a gente não pagar os R$ 25,00, os R$ 30,00, os R$ 50,00, o programa vai quebrar e vai parar. E aquelas aves agorentas vão dizer, viu o que eu falei? Então, portanto, eu queria perguntar a vocês. Alguém que pagava R$ 200,00 de aluguel, dá para pagar em dias a prestação de R$ 25,00? Então, esse era o primeiro pedido. Vamos manter o pagamento dos R$ 25,00, dos R$ 40,00 em dia, para que outras famílias como vocês possam receber a chave da sua casa própria. Vamos dar essa alegria a outras famílias de dizer, esta casa é minha. Aqui vão morar 1.480 pessoas. Não é o governador que vai morar aqui. Não é a presidenta. Não é o Isaac. E, portanto, a gente pode fazer disso aqui um lugar onde nós vamos criar nossos filhos. Vocês estão gostando do condomínio e ficou bonito? Não está lindo? Não é bom que daqui a dois anos, três anos, esteja bonito assim? Então, eu quero fazer o segundo pedido a vocês. É o pedido da Prefeitura ajudar, da área social da Caixa ajudar, e a gente montar uma associação dos moradores, botar a mulherada para tomar conta, para a gente manter o condomínio bonitinho assim, do jeito que está. Dá para assumir esse compromisso? Então, quem pagava R$ 200,00 vai pagar R$ 25,00 de prestação. Se cada um aqui, são R$ 1.480,00, pagar R$ 10,00, R$ 10,00 por mês, para o condomínio, para fazer a festa do Dia das Mães, o Natal, o Ano Novo, a festa do Dia dos Pais, R$ 10,00, vezes R$ 1.480,00 apartamentos, dá quanto por mês? R$ 14.480,00. Isso em 12 meses, nós vamos ter mais de R$ 100.000,00 na conta, para a gente poder organizar e deixar o condomínio bonito, com lugar para a criançada, para fazer a festa das crianças, do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Então, R$ 10,00, mais R$ 25,00 da prestação, dá R$ 35,00. Dá para pagar? Então, vamos cuidar com carinho do lugar que a gente vai morar. E eu quero, presidenta, lhe dar um grande abraço. Um muito obrigado do povo da Bahia, pela sua atenção, pelo seu carinho. Quero agradecer ao ministro Gilberto Kassab. Presidenta, eu poderia aqui dizer que o melhor ministro que a senhora tem é o meu amigo há 33 anos, Jacques Wagner. Mas como ele é de casa e é meu amigo há 33 anos, eu tenho que reconhecer que, depois do ministro Jacques Wagner, entre todos os seus ministros, está de parabéns esse ministro nota 10, chamado Gilberto Kassab. De parabéns na administração, presidenta, e de parabéns na política, pela atenção que ele dá aos governadores. E eu posso confirmar para a senhora. Me reúno de 40 em 40 dias com todos os governadores do Nordeste. E se tem um ministro que é a unanimidade pela atenção, pelo retorno, chama-se Gilberto Kassab. Meus parabéns, ministro. E parabéns à presidenta pela escolha que a senhora fez. Saudar o meu amigo e irmão de 32 anos de caminhada e a fatinha, sua esposa. Meu abraço, meu agradecimento pela amizade e pela confiança ao presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, esse grande amigo. Saudar a nossa senadora, Lítice da Mata. O nosso prefeito, Isaac, o irmão Francisco, vice-prefeito, aos demais prefeitos da região que estão aqui presentes. Damião, vereador e presidente da Câmara. Saudar também todos os vereadores aqui. A minha amiga e presidenta da Caixa. Você viu a foto ali, ficou bonitona, viu? Depois, ela vai descer para receber a foto dela ali, o quadro. Quando eu for lá na Caixa, eu vou ver se está na sala dela da presidência lá, viu, Miriam? Miriam Belchão, a salva de palmas para essa mulher, presidenta da Caixa. ao nosso deputado federal e mais votado aqui em Juazeiro, Daniel Almeida. Deputado federal, Zé Rocha. E aqui eu estou cobrando dos nossos deputados o consórcio municipal. Não esqueçam, é que nem aquela criança, não esqueça da minha calói, viu? Não esqueça da nossa emenda para o consórcio. Zó, deputada estadual. Cadê a salva de palmas para a Zó? Zó, deputada estadual. Roberto Carlos, deputada estadual. Gica, deputada estadual. Fabiola Mansur, deputada estadual. Bira Coroa, deputada estadual. Odacia Amorim, deputada estadual de Pernambuco. Carlos Martins, secretário da SEDU. Jorge Barbosa, secretário de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro. Antônio Santos, da Sertenge, a empresa que construiu aqui. Ivan Pinto, do Movimento da Agricultura do perímetro de irrigação. Marta Rodrigues, do Movimento Atingidos pelas Barragens. Emerson José, dos Trabalhadores Rurais. Jovanil, do Movimento Sem Terra. Cadê a turma do MST? Está aí? Cícero, articulação do semiárido. Todas as famílias beneficiadas, todos os profissionais de imprensa. E, gente, já falei bastante. Eu quero me despedir de vocês, falando o carinho com o Juazeiro. E o prefeito tinha estado comigo 15, 20 dias atrás. Eu disse a ele que tinha um compromisso, mas é evidente que o momento é um momento apertado. Mas eu disse a ele que iniciou a obra e concluo esse trecho que ele solicitou antes dele concluir o mandato dele. Eu venho aqui inaugurar a duplicação da 210 dentro de Juazeiro. Um abraço, um beijo! Convidamos a Presidenta da República, o Governador da Bahia, o Ministro das Cidades, o Ministro da Defesa, o Prefeito de Juazeiro e a Presidente da Caixa para procederem ao descerramento de placa alusiva à entrega das unidades habitacionais do residencial. Juazeiro do programa Minha Casa, Minha Vida! Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff! Aplausos! 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 Um grande abraço a todas as queridas mulheres, um grande abraço aos nossos companheiros. Eu quero começar cumprimentando todas essas famílias que vão receber a chave e as que receberam a chave. Eu gostaria de abraçar cada uma dessas famílias, mas eu abracei a Itla Maiane, o José Roberto, a Ana Paula, a Francisca, a Ivanildes e a Nayara. Mas eu queria abraçar cada uma das famílias aqui do residencial Juazeiro. Um grande abraço para começar essa conversa. Queria agradecer as palavras do governador Rui Costa, que é o nosso parceiro aqui. Aqui na Bahia nós temos essa parceria, aqui com o Isaac e com o Rui e, por isso, Juazeiro caminha para a frente. Quero cumprimentar também os ministros que me acompanham. O ministro Jaques Wagner, ex-governador da Bahia, que vocês conhecem muito bem. E o ministro Gilberto Kassab, ministro das cidades. Cumprimento a nossa querida primeira-dama, ex-primeira-dama, Fátima Mendoza. Cumprimento também o deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Cumprimento a nossa querida senadora Lídice da Mata. E os deputados federais, o Daniel Almeida e o José Rocha, o José Rocha. Mais uma vez, eu gostaria de saudar o prefeito e agradecer ao prefeito por essa tão fraterna, tão forte, tão emocionante recepção. Quero agradecer também os deputados estaduais Crisóstomo Lima, Zó, Odacia Namorim, Fabíola Mansur e Roberto Carlos. O vereador Damião Medrado, presidente da Câmara, aqui de Juazeiro. A presidente da Caixa, Miriam Belchior. O vice-prefeito de Juazeiro, irmão Francisco. Queria cumprimentar ainda o secretário Carlos Martins, do Desenvolvimento Urbano. Em nome dele, cumprimento todos os secretários. Queria cumprimentar o empresário que construiu o residencial, o senhor Antônio Santos Filgueiras, diretor da construtora Certen GSA. Um cumprimento especial aos representantes aqui dos movimentos sociais. Cumprimento pessoal da ASA, da articulação do semiárido brasileiro, Cícero Félix dos Santos. E agradeço ao Cícero a parceria que nós fizemos nos últimos quatro anos e continuamos fazendo. Nós conseguimos construir um milhão de cisternas, 750 mil cisternas no meu governo e as outras, 250 mil no governo do presidente Lula. Nós fizemos em menos de cinco anos, um pouco mais, cinco anos e meio, nós fizemos juntos um milhão de cisternas, levando água para a população rural, que precisa da água para viver e para plantar. Cumprimento também o pessoal todo do MST ao cumprimentar o Jovanildo de Jesus. Cumprimento o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Juazeiro, cumprimentando o Mitur, o Emerson José da Silva. Cumprimento o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina, cumprimentando a Maria de Lourdes, de Menezes Lima. Cumprimento o pessoal do MAB, Movimento de Atingidos por Barragem, ao cumprimentar a Marta Rodrigues dos Santos. Cumprimento o Movimento dos Agricultores e Perímetro de Irrigação, Ivan Pinto. Cumprimento a Federação Municipal das Associações de Moradores e Entidades Afins de Juazeiro, o Francisco de Souza. Cumprimento os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Eu sei que Juazeiro é uma terra de gente forte, de gente trabalhadora, de gente batalhadora. E é também a terra de pessoas que deram grande contribuição para o país. Eu vou falar de dois artistas. Um, o João Gilberto, nascido aqui. Outra, a Ivete Sangalo. Um homem e uma mulher de valor e que dão grande contribuição para alegrar as nossas vidas. E cumprimento também Juazeiro, porque Juazeiro, para o Brasil inteiro, é símbolo do velho Chico, do Rio São Francisco. Eu estive aqui há quatro anos atrás, lá em agosto de 2011. E eu estive aqui numa cerimônia muito parecida com essa. Naquela época, em agosto de 2011, eu entreguei as chaves para 1.500 famílias aqui de Juazeiro, no residencial São Francisco, lá no bairro Antônio Conselheiro. E hoje eu volto aqui mais uma vez para entregar as chaves para mais famílias. Agora, 1.480 famílias. E eu volto para fazer isso com uma alegria imensa no coração. Uma alegria imensa no coração porque eu estou entregando para as pessoas uma chave que quando vocês botarem ela na porta, virarem a chave e entrarem, vocês estarão entrando na sua casa própria. Na casa de vocês. Na casa que vocês vão poder criar suas famílias, dar toda a atenção para seus filhos, para os jovens, para os seus parentes também mais idosos, e onde vocês vão receber os amigos para uma cervejinha. A casa, ela é o lugar mais importante, porque é onde a gente passa a vida da gente. Por isso, morar de favor é muito difícil. Morar de aluguel muito caro também é muito difícil, faz muito mal para o bolso, porque você paga o aluguel e fica faltando para outras coisas. E também morar em muitos lugares que são áreas de risco. E aí há qualquer problema e quem paga é a família. Então, agora vocês estão aqui, nesse residencial que leva o nome Juazeiro. E aqui vocês vão criar a família de vocês. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa que as famílias se sintam acolhidas e protegidas. Porque, diante da maior dificuldade, se você tiver sua casa, você tem onde ir. Um abraço para a senhora, um abraço para a senhora. Depois eu vou aí falar com a senhora. Com eu também. Com você também. Vou falar aí com vocês. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Ainda falta entregar aqui, porque está em construção, mais de 4.200 casas. O total aqui que nós vamos entregar em Juazeiro dá 11 mil moradias. 11 mil moradias é algo que eu fico muito feliz. Vocês viram que tem família com sete crianças, tem família com quatro crianças, tem com duas, tem com uma. Mas o Minha Casa Minha Vida é sempre uma casa que tem a ver com família. Daí eu fico muito feliz de estar aqui, porque um em cada cinco moradores de Juazeiro moram numa casa decente e digna do Minha Casa Minha Vida. E esse é um prêmio que eu carrego na minha vida. Eu sei perfeitamente que o Brasil tem toda uma tradição no passado de não olhar para aqueles que mais precisam, para aqueles que sofrem, para aqueles que trabalham. E nós, desde o governo do presidente Lula, falamos não, tem de acabar com isso. O dinheiro que nós somos, depois da eleição, indicados para administrar, tem de ser dedicado para resolver a vida e melhorar a vida dos brasileiros. Por que isso? Porque isso beneficia todo mundo, beneficia aqui as famílias que receberam, mas beneficia também todo o país. Por que que beneficia todo o país? Vocês podiam me perguntar. Primeiro, porque aqui foi construído um conjunto de casas. Pessoas foram empregadas para construir essas casas, mas essas casas, elas usam. As janelas são de alumínio. Houve gente construindo essas janelas de alumínio. Houve gente fazendo cada uma das partes dessas casas. E aí, vocês, ao ter a casa, também garantiram emprego para muita gente. Além disso, aqui vocês vão criar toda uma vida em comum. E aí, vocês podem aqui também saber que aqui perto vai ter gente trabalhando para trazer aquilo que vocês compram todo dia. Então, isso aqui vai virar um bairro. E aí, eu aproveito as palavras do governador. Vocês têm de cuidar disso aqui. Hoje, nós ainda cuidamos. Daqui a pouco, a responsabilidade passa para ser para cada uma das famílias. O governador explicou por que que tem de pagar e tudo isso. Mas eu quero falar outra coisa. Vou falar por que que tem de embelezar. Tem de embelezar porque a gente vive mais feliz num lugar bonito, conservado, sem sujeira na parede. Mas também por outro motivo. Porque isso aqui, agora, quando a gente fala casa própria, é patrimônio de vocês. Isso aqui é riqueza de vocês. Vocês agora têm um patrimônio. Se começou valendo 60 mil, daqui a pouco vai valer 120 e vai ser valorizado. Mas para ser valorizado, vocês têm de cuidar. E aí eu vou falar uma coisa. Tem muita criança. Eu vi aqui muita criança pequena. Criança pequena tem de viver num lugar que tem árvore. árvore e criança rima e combina. Acho que vocês têm de embelezar aqui, têm de ter árvore aqui. O prefeito, eu tenho certeza, que vai ajudar a botar uma árvore. O governador também, eu tenho certeza, que vai ajudar a botar uma árvore. Eles, o prefeito, fez um pedido para mim. Dois pedidos. Eu vou fazer um pedido para o prefeito. Prefeito, o meu pedido é que você coloque árvores aqui no residencial Juazeiro. E o outro pedido, prefeito, é que o senhor também coloque creche. Uma creche aqui no residencial Juazeiro. Juazeiro. E aí eu empatei com ele. O meu é uma árvore creche. E eu vou cuidar do dele, para ver o que é possível fazer. É claro que o do prefeito é muito mais caro. O prefeito me pediu para interligar o Rio, Tocantins, não é, prefeito? Com o São Francisco. Acho, prefeito, que vai ser, vai ser mais ou menos, prefeito, não tenho ideia, assim, do valor, mas acho, prefeito, que o ministro Kassab vai ter um certo problema junto com o ministro da integração, porque vai passar isso do orçamento deles. Isso não fica a menos de bilhões e bilhões de reais, prefeito. Não é algo trivial. Agora, eu acho que a gente tem de olhar para o São Francisco. A primeira coisa que a gente tem de fazer no São Francisco, a primeira coisa que a gente tem de fazer no São Francisco é recuperar as margens do São Francisco. Porque um dos fatores também de agravamento da seca é a falta de mata ciliar na beira dos rios. Mas eu quero falar uma coisa aqui, concordando com o prefeito. Nos últimos quatro anos, o Nordeste passa pela uma das maiores secas históricas. Se a gente comparar ao longo dos 100 anos passados, esta é uma das maiores secas. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. No passado, quando havia seca, havia algumas coisas terríveis. Primeiro, as pessoas tinham problema até para se alimentar, passavam fome. Hoje, não tem isso. Por que que não tem? Porque tem o programa Bolsa Família. Hoje, você não vê as pessoas invadindo o supermercado porque não tem no que comer. Porque tem programas sociais, tanto do governo federal, quanto do prefeito, quanto do governador. Por quê? Porque nós temos certeza de uma coisa. A gente não combate seca. O que a gente faz? A gente convive com a seca. O que é conviver com a seca? É criar as condições para que, em havendo seca, as pessoas não sofram. Porque nós não controlamos a seca. O homem não controla a seca. Nós não conseguimos fazer chover ainda. Pode ser que no futuro a gente faça chover. Mas, se a gente não controla a seca, a gente pode conviver com ela. A gente pode fazer cisterna. Por isso que eu cumprimentei o pessoal da ASA, que nos ajudou a fazer cisterna pelo semiárido afora. Porque fazer um milhão de cisterna não foi fácil. E por que que a gente faz a cisterna? Por quê? É aquela história. Na hora que chove, a gente guarda aquela água e vai usando sempre que precisar. Porque você não consegue, você não consegue, sem mecanismos de armazenar a água, você não consegue conviver com a seca. E aí, nós estamos fazendo a interligação do São Francisco. E vai chegar o dia que o que o prefeito pediu, nós vamos ter de fazer também. Ligar o Rio Tocantins ao Rio São Francisco, fazendo, obviamente, uma avaliação técnica sobre isso. Mas a interligação do São Francisco, que daqui a duas semanas, eu volto aqui, aqui nessa região, não é bem aqui em Juazeiro, é um pouco mais para cima, eu volto aqui para a gente dar os primeiros 49 quilômetros do canal do São Francisco com a água chegando. E aí nós temos de garantir que a água chegue a vocês. Com tudo isso que eu falei, eu quero dizer uma coisa. Eu acho que nos últimos 13 anos, no governo do presidente Lula e no meu, nós fizemos uma coisa. E eu acho que isso vai distinguir o meu governo e o governo dele, que é o seguinte, nós olhamos para a Bahia, nós olhamos para o Nordeste. Quando o prefeito diz que aqui nós estamos concluindo a 235, nós estamos concluindo a 235. Aqui tem um infete, não tinha um infete, agora tem um infete. Por que o infete é fator importante? Porque com o infete, as crianças e os jovens estudam, se formam, num curso técnico. vão ter um trabalho melhor. Quando tem um infete, a empresa olha, o Instituto Federal de Educação Técnica, a empresa olha e fala, ó, lá em Juazeiro, tem gente que está se formando com capacidade técnica. Se eu quiser colocar a minha empresa lá, vai ter gente com capacidade de trabalhar e de criar o meu produto. Então, o infete é importante por isso. Agora, algo que o prefeito e o governador falaram e que é fundamental para o nosso país é creche. Por que creche? No passado, a gente dizia é que as mulheres têm direito de trabalhar e ter onde deixar seus filhos. é verdade, isso é verdade para a creche, mas não é essa a verdade total. A verdade total é a seguinte, está provado, para lá de provado, que as crianças, até uma certa idade, entre zero a três, zero a cinco anos, elas formam as suas capacidades que vão servir para toda a vida, para o resto do estudo, para arranjar emprego, para ter uma profissão e para ganhar a vida. Ora, o que é necessário que o Estado faça? O Estado tem de olhar para as crianças e garantir que uma criança que venha da classe popular tenha a mesma oportunidade de uma criança que venha de uma família rica. Porque a raiz da desigualdade começa bem cedo, quando as crianças têm oportunidades diferentes. Uma boa creche, ela vai ficar estimulando a criança, garantindo que ela adquira as competências que ela vai carregar para o resto da vida. Por isso, prefeito, eu cumprimento o senhor por ter feito tantas creches. O senhor se distingue entre os prefeitos. O senhor pegou 18 creches e já fez 13, não é isso, prefeito? 14, já chegou a 14. Isso é importantíssimo. E, aliás, eu quero dizer mais uma coisa. É fundamental aqui em Juazeiro, porque Juazeiro é um polo, Juazeiro é uma cidade muito importante. Vocês estão aqui e também vocês têm do lado de lá do Rio Petrolina, uma empurra a outra. E aí, aqui em Juazeiro, nós sermos capazes de pavimentar a cidade, de sanear a cidade, de garantir que tem esgoto tratado, água tratada, é fundamental para que essa cidade se desenvolva. Eu vim aqui hoje muito feliz, muito feliz porque eu tenho certeza que uma cidade em que nós podemos garantir que cinco de cada morador aqui de Juazeiro tenha a sua casa própria é uma cidade que eu vou carregar para sempre no meu coração. A gente vence desafios, como vocês vencem os seus, com luta, otimismo e esperança, com coragem e com determinação. Ninguém que olha para a dificuldade e fica com medo dela, vence a dificuldade. A gente só vence dificuldade com coragem e determinação. Nós sabemos que, quando você começa a fazer uma coisa, tem muita gente que olha e fala que não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Esse pessoal do não vai dar certo nunca vai conseguir realizar o que deve ser realizado. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, uma porção de gente disse não vai dar certo. E deu certo. É óbvio que no início você tem uma dificuldade aqui, outra ali, mas com coragem, determinação e esperança e muita força no coração, você faz dar certo. Da mesma forma, hoje nós estamos fazendo no Brasil. Nós estamos numa travessia e nessa travessia nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação. O Minha Casa Minha Vida 3, nós vamos lançar agora, até o dia 10 de setembro e isso significa o quê? Mais 3 milhões de casas. Além das casas que nós já entregamos, daquelas que estão em construção, qual é a boa notícia? É que aqueles ainda que não tiveram acesso à sua casa própria, vão ter, vão ter, e podem ter certeza, nós aprendemos, a cada momento, a cada vez, em cada fase, fazemos casa melhor, fazemos casa, aí olhamos, olhamos essas daqui, por exemplo, tem azulejo até a metade na cozinha e no banheiro. nós vamos cada vez melhorando mais as casas e levando as casas para aquelas pessoas que mais precisam. Quero falar também que existem o Minha Casa Minha Vida Rural para aquelas populações que moram ainda na zona rural. É importante que essas populações também tenham acesso à casa própria. Por fim, eu quero dizer para vocês, eu terei o máximo prazer em voltar novamente em Juazeiro para entregar mais casas para a população aqui de Juazeiro. E, finalmente, dou um abraço a cada uma das famílias aqui do Residencial Juazeiro. desejo a cada uma muito sucesso, muita saúde, mas, sobretudo, eu desejo que os filhos, os filhos, os brasileirinhos e as brasileirinhas aqui desse Residencial tenham uma vida melhor do que seus pais tiveram, do que seus avôs tiveram. É isso que a gente deseja sempre para as famílias, que os filhos tenham uma vida melhor que seus pais tiveram. E é para isso que meu governo trabalha todo santo dia, para que as crianças, os jovens desse país tenham uma vida melhor do que nós tivemos. Muito obrigada e um beijo no coração.